Música Meus amigos da TV Polo que acompanham Memória Esportiva Nesta edição nós vamos falar a respeito do voleibol Que foi criado em 1895 pelo professor de educação física O norte-americano Jorge Moran Ele chegou aqui no Brasil, o voleibol, apenas em 1915 E em 1947 foi fundada a Federação Internacional de Voleibol E você sabia que as bolas oficiais desta modalidade esportiva Eram feitas com o reaproveitamento das câmeras de bola de basquetebol? Pois é, é isso mesmo que você ouviu E apenas em 1900 foi que as grandes empresas tiveram a ideia brilhante De produzir a bola oficial de voleibol O grande efeito do voleibol brasileiro foi em 1992 Quando o Brasil conquistou a sua primeira medalha olímpica E não se esqueça, voleibol hoje é um grande esporte mundial Memória Esportiva que você só conhece aqui na TV Polo Um abraço e até a próxima Música 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 Música